Boa tarde pessoal, estamos aqui no município de Coromandel, Minas Gerais na área de soja do nosso parceiro Mateus onde vem sendo realizadas aplicações do óleo de ninho concentrado da Ninho Brasil visando o controle das principais pragas da cultura da soja aqui no caso mais específico do Mateus o controle é mais voltado para o percevejo que é a praga que causa mais dano aqui na região já foram realizadas aqui duas aplicações do óleo de ninho concentrado da Ninho Brasil fazendo as avaliações na área o controle está bem efetivo está com a baixíssima pressão de percevejo na área visto que nas demais áreas da fazenda a pressão está maior áreas essas que estão com o controle convencional, controle químico então aqui na área onde está sendo realizado o óleo de ninho nós estamos com um custo mais reduzido e um controle mais efetivo é como que vai atuar o óleo de ninho concentrado em cima do percevejo primeiramente em cima dos ovos, evitando a sua eclosão vai atuar também evitando, bloqueando a equidise do inseto assim ele não chegará a sua fase adulta e também causando a esterilidade dos insetos adultos por isso o controle é tão efetivo, o inseto ele não cicla dentro da lavoura em conversa ali com o Matheus agora ele me passou aqui que está bem satisfeito com o controle isso devido ao custo ser mais reduzido e o controle mais efetivo então pessoal, lavoura de soja conduzida com óleo de ninho concentrado da Ninho Brasil, município de Coromandel custo mais reduzido e controle mais efetivo entre em contato e agende uma visita e graça é A CIDADE NO BRASIL